Após a reportagem em que mostramos a falta de sinalização na rua Fernando Luiz Massaro, no Parque Tauá, Zona Leste aqui de Londrina, a CMTU fez alterações na região. O Silvano Brito vai trazer pra gente agora, ao vivo, mais informações. Conta pra gente então, Silvano. Fábio, reforços na sinalização, pintura, placas, tudo isso foi feito logo depois que a gente divulgou a situação. Lá do Parque Tauá, da rua Fernando Luiz Massaro, imagens do Paraíba Drones mostram como ficou então essa avenida, que na verdade ali é uma rua, mas é uma avenida, porque ela tem uma grande extensão, fica no extremo leste da cidade, no final da Avenida dos Pioneiros, uma área em completo desenvolvimento, e que agora a população pede quebra-molas. Por quê? Mesmo com a sinalização, muita gente acaba correndo com moto, com carro ali e desrespeitando a sinalização. Então é importante também quebra-molas pra que os veículos diminuam a velocidade nessa região, que está em pleno desenvolvimento ali na zona leste da cidade. Fábio. Obrigado.